Mercedes, Nissan, Payota, Opel, Volkswagen Pum, 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 yeah, yeah Pum, 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 com fiandreis é melhor, pum, 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 yeah, yeah Pou a tascas e amores não te esqueças de ter pão E agora as caramelas Pum, 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 com manteiga é tão bom, pum, 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 yeah, yeah Pum, 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 com fiandreis é melhor, pum, 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 yeah, yeah É o nosso top, é estômago, bagaço e cheiro a trigo, uh, yeah, yeah O jogo retomem como teu sustento, meu amigo E agora as caramelas Yeah, yeah, tudo Pum, 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 com manteiga é tão bom, pum, 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 yeah, yeah Pum, 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 com fiandreis é melhor, pum, 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 yeah, yeah Lindo, meu, sim, show, yeah, outra vez E uma solta para as caramelas Pum, 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 E não dousa em manteiga